Existe um grupo de empresários que estão trocando o doce amargo da crise por um gosto doce, bem melhor. Veja aí. Bolo quentinho saído do forno. Difícil resistir, né? Mas aí, pra fazer em casa... Eu não conseguia fazer bolo. Eu me frustrava toda vez que eu ia fazer um simples bolo de chocolate. Eu não tenho muito tempo, então, em casa todo mundo adora bolo. Eu compro muito bolo e, principalmente, bolo caseiro. É tudo mais fácil, prático e gostoso. E é exatamente essa praticidade que vem conquistando os consumidores. Em Londrina, não há um levantamento preciso sobre o número de casas de bolo, porque elas se enquadram como panificadoras e confeitarias. Aí, o número total chega a 540 registradas. Mas o fato é que essa aqui, por exemplo, foi aberta justamente no momento de crise. 18 de fevereiro de 2016. E aí foi importante o apoio da franquia. Laís viveu e trabalhou em Portugal. De volta ao Brasil, quis ter o próprio negócio. Conheceu a franquia e investiu. Além dela, são mais dois funcionários. São 30 sabores de bolo, seguindo a linha de receitas caseiras. Os que mais saem são feitos diariamente. Outros sob encomenda, inclusive os diet sem açúcar. Não podem faltar o de iogurte com laranja e o bolo sonho. São os mais pedidos. A temida crise não passou. E mesmo assim, a loja vem conquistando espaço. Em dois anos, a Laís calcula que recupera todo o investimento. Londrina foi assim, superou minhas expectativas. O povo londrinense muito receptivo, muito caloroso. E a gente conseguiu sobressair. Essa boleria vai completar três anos. A Ana Maria viu várias abrindo e também fechando. Com experiência de 30 anos no comércio, para ela, a novidade foi entrar no ramo da alimentação. Mas, desde o início, já tinha um diferencial. Fazer releituras de bolos caseiros numa linha mais saudável. Eu procurei uma gastrônoma que eu queria um bolo que tivesse menos açúcar e menos gordura e mantivesse o sabor. Então, esse diferencial a gente buscou desde o início e que a gente viu que as franquias que tinham na época não atendiam essa nossa necessidade. São 30 sabores diferentes que prometem pesar menos na balança. Tem até bolo integral. Já os campeões de venda são os de chugos e o de cenoura com gotinhas de chocolate. Com a procura, aumentou a oferta de produtos. Hoje, tem também pão integral, pão d'água e café. Mas, o carro-chefe ainda é o bolo feito no dia. Outra inovação é uma preocupação maior com a sustentabilidade. A gente faz as entregas de bicicleta agora, a gente usa os utensílios, os vasilhames, a gente reaproveita. O lixo orgânico seria a casca do ovo, o pó de café, a gente também reaproveita. Então, na sustentabilidade tem essa questão da conscientização do cliente com relação ao lixo. Legenda Adriana Zanotto